O que eu vou fazer Ser os bolados me pinam mulher Bolados me pinam mulher Os bolados me pinam mulher Eu não tenho dinheiro Já acredita, confia em mim Trust in me, trust in me Mambi, pita, me explica O que eu posso fazer Tô confuso, tô confuso, tô confuso Eu deixo bebida Só pra viver, viver feliz Peluxa, don't you keep my soul Acredita, soul You know Mã confuso, need you Lady, don't you leave me alone Mori, senti pena, soul Yeah My presence is too Peluxa, don't you keep my soul Acredita, soul You know Mã confuso, need you Lady, don't you leave me alone Mori, senti pena, soul My presence is too Papa bolado Por favor, não me leva, garota Minha garota Minha garotinha Eu vivo feliz Sem dinheiro Coela Beluxa Beluxa Nós nunca tentamos matar os outros Acresentamos com o nosso pouco Angel of love, bless our life forever Let me live, I'm living for my boo-boo Blue e V, un dia pra minha boo-boo Even though I'm scared, Deus é, un dia Deus vai operar Peluxa, don't you keep my soul Acredita, soul You know Mã confuso, need you Lady, don't you leave me alone Mori, senti pena, soul Yeah My presence is too Peluxa, don't you keep my soul Acredita, soul You know Mã confuso, need you Lady, don't you leave me alone Mori, senti pena, soul Yeah My presence is too Dalu Music Vão levar o recado